Buenas, queridos, queridas, compas de Cártago TV, professor Ivanildo Acá, desde o sul do Brasil, professor sindicalista, membro do Diretório Estadual de PSOL, aqui no Brasil, passando aqui para desejar a vocês, criadores, pessoas que contribuem com Cártago TV, por estes 10 anos de muita resistência, muita luta. Muitas graças por estes prestar um grande trabalho para a classe trabalhadora da Argentina, do Brasil e pela afirmação de uma patria grande. Muitas graças.